Era uma vez um país que não tinha liberdade de expressão, tinha censura. Não se podia falar abertamente contra o governo, nem sequer beber Coca-Cola. Nesse país só havia um partido, a União Nacional. Esse país era Portugal durante o Estado Novo. Em 1932, António de Oliveira Salazar, antigo Ministro das Finanças, passa a comandar o país. Faz-se uma nova Constituição e começa o período chamado de Estado Novo. O novo regime, autoritário, de inspiração fascista, baseado na repressão, na censura e marcado pela guerra nas colónias portuguesas em África. A autoridade de Salazar baseava-se na polícia política, a PIT. Os grupos e pessoas que não concordassem com o regime eram torturados e muitas vezes assassinados. Salazar ficou doente e em 1968 foi substituído por Marcelo Caetano. A primavera marcelista terminava em 1974. No dia 25 de Abril, duas senhas na rádio e depois o adeus e grândula Vila Morena dava o sinal para o movimento das Forças Armadas atacar, com o apoio da população e cercar Marcelo Caetano, obrigando-o a render-se. Nas espingardas, em vez de balas, cravos vermelhos. Nas ruas, a tristeza deu lugar à alegria. Em Portugal, em vez de censura, liberdade. Ao fim de 48 anos, terminava a ditadura mais longa da Europa Ocidental do século XX. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândula Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grândola, vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândola, vila morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade Grândola a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade A sombra de uma zinheira Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio amor Em tristeza em fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar É ganhar E perder Tu crieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri nele E ao morrer Nasci E depois do amor E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficarmos sós Teu lugar a mais Tua ausência Tua ausência em mim Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi De novo de esta em flor Te desfolhei Te desfolhei E depois do amor E depois de nós O adeus O ficarmos sós Te deso E depois do amor E depois do amor Te deso